Fala aí pessoal, beleza? Ômega na área trazendo mais um vídeo pra vocês e vem comigo que hoje tem Captain's Boss and Rise of New Champions, é as quartas de final do 16º Campeonato de Futebol Juvenil do Japão E o Nankatsu tem o Colégio Hirado pela frente, vai ser uma grande partida contra esse homão aí, o Ditto Parece um tanque né cara, a gente vai ter que enfrentar a defesa do Ditto, os dribles do Sano E as combinações desses dois jogadores importantes desse Campeonato de Futebol Juvenil do Japão Estamos agora nas quartas de final, vale uma vaga na semifinal pra enfrentar o Colégio Furano Que a gente viu aí no último episódio né, eles venceram o Minamiwa e chegaram aí as semifinais, beleza? É, vamos lá então pra essa grande partida, vem comigo pessoal, já solta o like no vídeo Beleza treinador, vamos que vamos É verdade Tsubasa, eles foram lá né, dar uma olhada na partida contra a Otoma, a primeira partida que a gente teve nessa série aqui É, Tsubasa abre o olho, é um time desconhecido Tá aí ele, Hiroshi Jito E o menor mas não menos importante, Mitsuru Sano Um grande driblador né, um grande jogador Eu acho que é um grande jogador Caramba, Hirado ganhou todas de 1 a 0 man, Karili, saudades do Karili que jogava nesse estilão né, fazia 1 a 0, trancava lá atrás tudo, não tomava gol, tava tudo certo É Beleza, vamos então iniciar a partida Nankatsu contra Hirado Vai ser um jogaço, cara, eu tenho certeza Rolou a bola Hirado contra Nankatsu E aí, vocês estão comigo? Já soltaram o like no vídeo? Já se inscreveram no canal caso Não sejam inscritos ainda O chute do Kisugi Defendeu o goleirão Caiu o centralmente do Shutetsu Dando trabalho Eita, power defense Pra cima Do Tsubasa Logo no ombro machucado dele, cara Tsubasa vai ser moído hoje pelo jeito Mas ele não desiste Vai lá Tsubasa Vai lá Crack Dribulou um, driblou dois, driblou três Daí o chute veloz Parando nas mãos do goleirão Ataque Yama É o nome dele Lançamento direto pro Ditto Rizal conseguiu cortar bem Vai Tsubasa Tsubasa tá com tudo Mais um chute veloz Será que entra? Não Ataque Yama defende Vai pessoal, tá difícil Tá difícil marcar A defesa do Hirado é boa Vamos ver O primeiro ataque deles Nagaoka vem aqui pela ponta esquerda Ishizaki Falhou no carrinho Ishizaki O toque pro Ditto Por pouco ele não pegou Sorte é a nossa Boa Kisugi, vamos lá Perdeu pro Noda Perde e ganha ali no meio Vamos que vamos Nakatsu Não dá mole não Boa A Izawa quebrou ali o Sano Cartão de visitas pro Sano E aí o meio tá livre O Ditto pode receber a bola Boa Boa Takatsu Quebrou o Sano Isso aí Isso aí Certinho Não vamos dar mole Ativaram a zona V Agora é perigoso Pro Ditto Olha o chute dele O desvio do Sano Toro Sano Que mata Impressionante É a jogada combinada Entre Ditto e Sano Que mata Ahahahah... Você viu isso? Essa é a combi-provisão de Sano! A combi-provisão é muito simples para o poder de Nankats. Esse cara! A final está ainda começando. Se você pegar, você pode pegar! Ahahahah... Eu não tenho a verdade de verdade. É isso aí, Hirado Combo e Preya Eles marcam o primeiro da partida 1, Hirado 0 Nankatsu Que potência Teve esse chute Do Jito E grande Grande desvio do Sano Jogada clássica do Hirado Né pessoal No post Na trave, Tsubasa Essa lesão no ombro do Tsubasa É um problema Em busca do tricampeonato O Tsubasa vai sendo Moída ao decorrer do campeonato O pessoal tá caçando ele de todas as formas E tá aí O Akurabaki do Keduribiru Do Sano Vamos lá Aí deu ruim Olha o chute do Jito E entra Gol Hiroshi Jito que mata Jogou o Tsubasa pra longe Boa Shinto Marca Marca Tanmo ze Nankatsu Sikoshi gurai Hone no arところ O misse te kurento Nan no time ni waza waza Kyushu kara De te kita kawa Karandai Gah Hahahaha Kusa Mitero Jito Os atuais BE campeões vão perdendo, pessoal, por 2x0 Realmente é um time poderosíssimo Me parece que qualquer chute do dito é gol A gente vai ter que tomar muito cuidado para a bola não cair nos pés dele Será que os campeões de Nagasaki vão derrotar os campeões? Fihizuoka Vamos lá, pessoal, vamos lá Zona V, cara, zona V Vamos lá Nagano O toque para o Kisugi Boa, Kisugi, vamos lá, Kisugi, vamos lá, Kisugi Quem sabe o seu golzinho Meu Deus Fui atropelado, né, meu peludito É incrível O poder que tem esse zagueiro O físico que tem ele, né, cara Como mencionam no anime, parece que ele não tem É, a mesma idade que os garotos Os outros, né, do Nankatsu e também do próprio Hirado Sano Ah, olha os dribles do Sano Dibris do Sano Deixou o Takasugi, lá vem ele chegando O chute do Sano Vai Morisaki Morisaki tome Ah, boa Morisaki Se a gente toma o terceiro fica complicado Vamos lá, vamos lá Tsubasa Dribla Vamos tentar chutar mais, Tsubasa Vamos lá, vamos tentar chutar pro gol Boa Driblou o Dito O chute pro gol Entrou Entrou Tsubasa marca Que chute despretencioso, cara Só sei que ele saiu driblando todo mundo Inclusive ele driblou o Dito Então mereceu esse gol, Tsubasa Um chute muito forte O goleirão não conseguiu encaixar E a gente faz o primeiro gol aí No momento que a gente não tava bem na partida Veio na hora certa esse golzinho de desconto Lá vai o Sano novamente Boa Foi bem o Oda Desarmou na hora certa O Kisugi Moscou Boa Tsubasa Puta Tsubasa, zona V Vamos lá Driblou Driblou um Driblou dois Tsubasa come Que craque Tsubasa Vai deixando todo mundo pra trás Será que ele marca Dessa vez Defendeu o Hatakeyama A bola veio aqui Pra linha lateral Eu vou cruzar na área Quem tem na área É o Nagano Ele vai disputar com o Noda Será que ele ganha? Ganhou Chutou pro gol Gol Hiroshinagano Hiroshinagano É o nome dele Disputou ali Com o Noda O voleio na bola Pra fazer o gol de empate Do Nankatsu Que jogadaça do Tsubasa No rebote Ele pegou a bola Na linha de fundo Cruzou pro Nagano Fazer o gol E é o gol de empate Pessoal É um gol importante A gente empata Com a Hirado Mais cedo do que esperado Até rimou né Que legal Boa time Tamo indo bem Até na marcação Tirando o Sano Ali Ninguém passa Ai caramba Eu driblei o Ditto Mas não consegui passar Do outro defensor Himaji O camisa 10 Ele dribla Vai carregando O chute do Ditto O desvio do Sano Ah não Morisaki Não conseguiu DT E é o gol Do Hirado Esse combi Preya Do Hirado É incrível Igual a Shuto Com um Desvio acrobático Do Sano Podemos assim dizer E eles estão Na frente novamente Que time É esse Vindo de Nagasaki É realmente Um grande desafio Boa Boa Tsubasa Dribla o Ditto Driblou o Ditto Mas parou ali Pro Noda Aí não Aí não A gente não pode tomar Mais um Cara Tá acabando Já o primeiro tempo Precisamos Não tomar Mais gols Aí não Utilizaram A zona V E agora eles Vêm com tudo Vêm com tudo O próprio O Sano Já driblou ali O Izawa Vai Izawa Não te insiste não Nossa o Izawa Foi driblado Duas vezes O chute Banana Pro gol Takasugi Takasugi Bloqueia E termina O primeiro tempo Ufa Quanta emoção Nesse primeiro tempo Pois é A Zebra Tá indo muito bem Cara Que isso Grande jogo Do Hirado Eita O Tsubasa Mano Desmaiou Agora já era Que isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?